Uma das maiores vozes da música brasileira, Elis Regina encantou gerações e até hoje sua arte é lembrada. O produtor Ale Guimarães é grande fã e especialista no assunto. Ele está lançando a biografia artística Viva Elis, que faz parte de um projeto que celebra a memória da cantora. Daqui a pouco no Arte Letra. Olá, Alem, prazer em recebê-lo. Olá, prazer é todo mundo, obrigado pelo espaço. Na apresentação do seu livro, o João Marcelo Bôscoli, o primeiro filho da Elis Regina, diz que você é um fã incondicional da Elis Regina e que você conhece tudo sobre a vida e a obra dela. Como é que você se interessou por contar a vida dela, por fazer esse livro belíssimo? Obrigado. Eu me lembro que aos nove anos a TV Globo exibia uma novela chamada Casarão e me chamava muito a atenção uma música que tocava na novela. E eu lembro que nas passagens todas a música era tocada de início ao fim, era a fascinação. E essa foi a primeira música que realmente mexeu comigo. Até então eu lembro que minha mãe ouvia... Trazada por ela, então, é delícia. É lindo, lindo, lindo. Eu lembro que minha mãe ouvia rádio o tempo todo em casa. Mas de todas as músicas que eu ouvia, eram músicas, não mexiam de verdade comigo, né? Essa não, essa teve um... Alguma coisa. Exato. E a partir dali eu me apaixonei pela... Você foi querer saber quem era, quem cantava, que coisa gostosa. Eu ganhei mais. Você está engajado nesse projeto, Viva a Elis, né? Como surgiu a ideia deste livro? O livro todo, o projeto inteiro surgiu em função da minha necessidade de conhecer mais da Elis. Na época, logo após a morte da Elis, não tinha internet. Então, você ficava preso às imagens que as TVs exibiam e sempre as mesmas imagens, ou em aniversário de morte ou aniversário de nascimento da Elis. Em datas especiais, eles mostravam trechinhos da Elis. E aquilo me incomodava muito, porque eu queria ter mais acesso. Queria conhecer mais coisas, ver mais coisas. E isso é antes da internet. Hoje é muito fácil, mas naquela época não. Está tudo lá. Exatamente. A gente tinha os discos, mas eu sabia que tinha tantas outras coisas. Em imagens e tudo mais. Então, eu saí em busca desse material todo. Uma vez com esse material, eu comecei a mostrar para as pessoas que conviviam comigo. Eu trabalhava numa universidade e outras pessoas tinham o mesmo interesse que eu tinha. E queriam ver mais da Elis. A partir dali, eu fiz um documentário sobre isso, sobre a Elis. E o livro, ele é a transcrição desse documentário. Documentário. Ah, que interessante. Quer dizer, a paixão é tão grande que começou com o documentário e veio para o livro também. Vou fazer uma pergunta difícil para você, que provavelmente deve ser difícil pelas várias facetas da Elis Regina. Como é que você definiria Elis Regina? É dificílimo. Tente. Não tem, né? Não tem como fazer isso. Elis é um ser iluminado de uma inteligência tamanha e com um talento fora do comum. O talento dela é algo inexplicável, não é? Exatamente. Ela veio, passou e deixou a sua marca. Tanto que 30 anos após a partida da Elis, ela continua aí sempre viva, esteve sempre viva. Não é agora com essa homenagem que a gente fez nesses 30 anos que ela está viva. Não, ela permaneceu viva e permanece, né? Vai permanecer por muito tempo. Ela faleceu foi em janeiro de 82, né? 82, exatamente. Os bons anos. Aí eu me pergunto, ela morreu aos 36 anos, não é? Mas parece que ela viveu sem, porque há tanta coisa em torno dela. Ela deixou tanta coisa escrita, tantas músicas cantadas, participou de tantos shows, de tantos programas de TV. Como é que foi para você fazer um levantamento de tudo isto? Essa foi a parte mais fácil, na verdade. Verdade? É, porque a Elis, ela foi, desde que surgiu, ela foi fotografada, muito fotografada, bastante. Ela sempre teve programas de TV, nos anos 60, na TV Record, no início dos anos 70, na TV Globo. Na Bandeirantes, na Bandeirantes, ela teve os especiais de TV de fim de ano, em todos os anos. Então, ela está... Esse material é muito, muito extenso. Tem muita coisa registrada, né? Exatamente. São inúmeras fotos, muitas fotos são inéditas. A gente conseguiu resgatar todas essas fotos para o livro, para a exposição, para o documentário. E muitas matérias de jornais e revistas. E quando você fala em nome de Elis, as portas se abrem com uma facilidade muito grande. Que coisa! Aqui que você atribui isso, por quê? Pela força que ela tem, realmente, né? Pela força do trabalho dela. Exatamente. A Elis sempre cantou olhando para você, sempre cantou para você. E isso mexe realmente com as pessoas. E eu sempre senti na Elis, assim, uma intensidade, ou na alegria, ou na dor. Ela não cantava só, ela representava aqui. Exatamente. Com uma intensidade tão forte. Os olhos, os gestos, o sorriso. Ela comovia realmente. Era uma atriz, né? Tem lembranças dela, belíssimas, dos festivais, dos shows que ela fazia. Belíssimas. Então, isso tudo facilitou muito a abertura de todos os arquivos, para que a gente pudesse pesquisar, pesquisar de verdade. E muitos fãs que acompanharam a carreira da Elis, que foram aos shows e tudo, logo após a morte da Elis, eles fundaram uma associação chamada Elis em Movimento. Que durante esses 30 anos da ausência da Elis, eles estiveram juntos fazendo atividades em homenagem à Elis. E quando souberam do nosso projeto, eles doaram todo o acervo, que era bastante grande. Doaram todo o acervo para que a gente pudesse usar no projeto. Isso vai ficar para sempre, né? Sem dúvida. Está tudo digitalizado e eternizado agora. No livro há uma passagem que é muito bonita, e nós estávamos falando da emoção dela, né? Que conta uma emoção forte que a Elis passou gravando aquela música do Franz Jaime e do Chico atrás da porta. E é impressionante, porque ela fica... ela chora demais, né? E você conta isso no livro. Como é que você ficou? Quem que te contou essa passagem que eles tentavam fazê-la gravar e ela chorava? Tentavam fazer gravar até que, enfim, conseguiram. E é uma das faixas mais lindas, né? Do disco dela. Quem te contou essas passagens? Foi o Roberto Menescal, que contou sobre esse momento, né? Eles estavam gravando, escolhendo músicas e tudo, e o Chico Buarque mandou uma fita para que a Elis ouvisse as músicas. E, segundo o Menescal, as músicas foram passando, 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 mas nenhuma mexia de verdade com a Elis. E aí, a última música terminou e eles começaram a conversar sobre aquilo. Não, acertamos ainda, a música não é essa. E a fita continuou rodando, né? No aparelhinho. E, de repente, entrou atrás da porta, né? Que não tinha, não tinha, não estava terminada. E aí, eles resolveram gravar daquele jeito. Na verdade, eles ligaram para o Chico e ele falou, não, essa música não está pronta, não está terminada. E nunca vai ser terminada, né? Porque o Francis não termina e tal. Já desisti da música. Mas faltava a letra do Chico, né? Faltava a letra, exatamente. Exatamente, exatamente. Faltava a letra do Chico, exato. E aí, eles resolveram gravar assim mesmo, a primeira parte apenas, né? Então, gravaram a primeira parte, a segunda, ela cantarolou. E aí, o Benescau pegou esse material, levou para o Chico e começou a mostrar. E é engraçado, porque o Chico Buarque, ouvindo aquilo, falou, nossa, que música bonita, né? E depois que ele percebeu... A música do Francis Reim, com a letra, com o começo da letra dele. É, é a minha com o Francis, mas não está terminada, o que vocês fizeram? E aí, quando termina a letra, eles começam a cantarolar. Aí, ele conta que ele entrou em desespero, né? Pegou um papel e caneta e ali mesmo... O Chico. O Chico, exatamente. Ele começou a escrever o fim da música. Olha só. Terminou, dobrou o papel e falou, não quero nem ver. E foi para o estúdio. E foi o sucesso que foi, não é? Exatamente. Anos depois, a Elis gravou no especial da TV Globo, que foi em 1980. E a gente tem essa imagem da Elis cantando com as mãos, assim, o cabelo... Caído e as lágrimas... E ela termina, que as lágrimas estão marcando o rosto dela. É fantástico. É coisa, assim, de arrepiar. Exatamente, né? Atravessando o momento difícil da vida dela também, né? É, nesse momento, a história que a gente conhece é que ela estava... Ela estava brigada com o César, né? Nesse momento dessa gravação do especial da TV Globo, ela estava brigada com o César. E quando foram... Isso está no DVD até. Quando eles foram para a casa do Daniel Filho. Ah, do Daniel. Exatamente. Que dirigiu o especial. Foram para a casa dele para assistir o especial, antes de ir ao ar e tudo. A Elis, ouvindo aquele momento, junto com o César, o Daniel Filho saiu da sala, deixou os dois e ali eles se reconciliaram. Se reconciliaram. Ai, que romântico. Que bonito, né? A Elis era assim, né? Ela cantava o que realmente mexia com ela, o que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Isso você consegue perceber em todos os discos. Todos. As músicas que são alegres, ela usa aquela força toda dela. Exatamente. Por isso que é o que é. É, realmente. Ela era diferenciada mesmo. Sem dúvida. Ela, outra coisa que eu acho, ela sempre foi muito generosa, né? Ela ajudou bastante, todos, uma porção de compositores, né? Porque ela ouvia as músicas, o que ela gostava, ela gravava, então ela punha para cima, né? Ela fez isso com o Milton Nascimento, com o Renato Teixeira, com o Fagner, né? Ela que escolhia todas as músicas que ela ia gravar. Sem dúvida, sem dúvida. Não aceitava nada que fosse imposto. Não, de forma alguma. Você conta um pouquinho, né? Que no começo ela fez algumas gravações. É, os quatro primeiros discos. É, que ela tinha que cantar aquilo. Ela namorava no sul. Exatamente. Ela, ela, aquilo sim foi imposto, mas ela tinha 16 anos, né? É, começando, não tinha experiência nenhuma, né? Exato, exato. E até que ela se encheu daquilo, e ela mesma conta no livro, que ela se encheu e virou a mesa dentro da gravadora, né? E saiu brigada. Ela só gravava o que ela queria. Exatamente. E aí sim partiu para o Rio de Janeiro e foi fazer o que realmente queria. E em uma das falas da Elis dentro do livro, ela ainda diz que naquele momento era o que ela sabia fazer. Ela brigou, né? Mas ela poderia ter agido de outra forma, poderia ter conversado, mas ela só percebeu isso... Depois. Depois, mas fez o que tinha que fazer, né? Ela teve muitos importantes programas especiais da televisão, como o Fino da Bossa, o Elis Especial. O livro conta bastante sobre isso, né? Fala um pouco sobre essa fase da carreira dela, sobre esses shows todos, esses especiais que ela fazia. É, aí ele surgiu com a televisão, né? Até então, todas as cantoras eram cantoras de rádio. Ela nunca foi... Bom, ela começou lá em Porto Alegre, no rádio, mas muito pouco, né? Pois ela veio para o Rio. E aí foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela foi contratada pela TV Rio, já começou a se apresentar na TV e começou a ser conhecida ali pelos músicos daquele momento, né? E foi para o Beco das Garrafas e logo depois, em seis meses, talvez, dura esse período, ela já está em São Paulo e no início do ano seguinte, ela é convidada a defender Arrastão, no primeiro festival de música popular brasileira. Foi um marco também, né? Exatamente. E o sucesso de Arrastão, para comemorar o primeiro lugar no festival, eles fizeram um show, Ela e Jair, no Paramon. E o show foi sucesso absoluto. Foi gravado um disco, que não estava previsto, né? Mas daquilo surgiu um disco, que foi o primeiro disco a vender um milhão de cópias no Brasil. Dois da Bossa. Em função daquele sucesso todo, a TV Record já contratou para que tivesse um programa dela e do próprio Jair, onde eles dividiam a... Os dois na Bossa, era muito interessante. E não punham muita fé, né? Na verdade, o Dois na Bossa é o disco, né? O programa era o Fino da Bossa. O Fino da Bossa. O Fino da Bossa. Não punham muita fé que daria certo, né? O Jair Rodrigues com ela, né? É verdade. Isso está no livro também. E, por fim, nossa, deu uma parceria tão bonita e rendosa, né? E rendosa em todos os sentidos. Boa música, venderam muitos discos. É verdade. E dali, ficou algum tempo no ar o programa. Saiu do ar em 67. O programa, o Fino da Bossa. Mas aí já tinha o Elisa Especial na própria Record. Já participava de outros programas. Até que foi contratada pela TV Globo, em 71, para fazer som livre exportação. Depois, no mesmo ano, já começou a apresentar o Elisa Especial, que foi um dos programas, na época, foi o programa de maior investimento dentro da TV brasileira. Com direito a helicóptero, sobrevoando e tudo mais. Era um programa mensal na TV Globo. Depois, foi para Bandeirantes, com os especiais de fim de ano. Então, tem um acervo... Bastante, né? Riquíssimo, né? Muitos programas ela fez desses especiais. Esses programas da TV Globo, ela contou depois, num programa da TV Cultura, até, numa entrevista, que ela não gostava muito, né? Que ela se arrependia um pouco de ter feito aquelas coisas daquele momento. Ela ainda cita um momento que ela não gostava, que ela cantou Nada Será Como Antes, num orelhão, né? Com o telefone e tal. E a gente tem, na exposição, tem esse momento, aparece esse trecho do especial. Então, ela não gostava muito, se arrependia de algumas coisas, mas os especiais são lindos. Se você assistir hoje, é bem bacana. Alguma coisa se perdeu nos incêndios, né? É, o fino... O fino da bossa, não tem. Em todas as pesquisas que a gente fez, em todas as TVs, o que a gente menos conseguiu foi realmente o fino da bossa. Na verdade, não tem nada. Nada, nada, nada do Fino da Bossa. A gente conseguiu algumas coisas da TV Record, que é desse momento, da Elis, mas em participações em outros programas e tudo. Mas no Fino da Bossa, tudo se perdeu no incêndio. Exato. Uma pena, né? Da TV Globo, a gente tem praticamente tudo. E da TV Bandeirantes também, tudo preservado. Tudo acervado. E o que foi feito no exterior também chegou para a gente com uma qualidade incrível. A gente conseguiu, para esse trabalho todo, perto de quatro horas de imagens da Elis, jamais exibidas no Brasil. Que maravilha. São belíssimas, muitas, algumas horas em cores, colorido, outras tantas em preto e branco. Mas a qualidade de imagem e som... Excelente. Excelente, excelente. O Arte Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, a Alen Guimarães conta mais sobre Elis Regina. Daqui a pouco, até já. O Arte Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco. O Arte Letra está de volta com Alen Guimarães, autor de Viva Elis. Alen, a Elis foi a primeira artista, como você falou, a vender um milhão de cópias no Brasil. E o seu sucesso não foi apenas aqui, não é? Ela foi para Paris, ela cantou no Olimpia. E o mais interessante, você conta isso no livro, que raramente as pessoas bisavam alguma coisa, não é? Ela bisou seis vezes, ela foi chamada ao palco seis vezes, embora os franceses não entendessem nada do que ela estava falando, as palavras do que ela cantava. Como é que foi isso? Conta um pouquinho. É, isso... Essa passagem é muito bacana. Ela vendeu um milhão de cópias numa época em que se vendia 100 mil cópias. É, porque hoje você fala, vendeu um milhão, né? O disco de ouro, não sei o que, parece... Exatamente. Mas naquela época não, era muito disco. Exato. E os artistas que vendiam, se destacavam na vendagem dos discos, eram convidados a participar do Midem, em Cannes. Feira Internacional do Livro, não me lembro agora o nome exato, mas é o Midem. E a Elis foi representando o Brasil. E quando ela desembarcou em Paris, eles bateram lá na porta do Olimpia para tentar uma data no Olimpia. E a data foi negada, eles não estavam afins de ter a Elis, não conheciam, não sabiam quem era. E ela foi para Cannes com uma recusa do Olimpia. Em Cannes, ela se apresentou no festival com dois números, que é deixa e o paneguinho. Imagina ela cantando o paneguinho lá na França. Uma regra do festival é que não poderia ter bis, ninguém que se apresentasse naquele festival poderia ter bis. E a Elis foi a única pessoa a fazer o bis, ela foi ovacionada nesse festival. E essa apresentação estava sendo transmitida para toda a Europa. E foi sucesso absoluto. E isso a gente tem na exposição. Esse vídeo a gente trouxe também para o Brasil e ele é exibido, também é inédito no Brasil e é exibido na exposição. O dono do Olimpia assistiu a apresentação, foi no dia seguinte para a Cannes e contratou a Elis por 15 apresentações pela Europa, incluindo o Olimpia. Essa apresentação, o áudio foi lançado em compacto para preparar a data da Elis no Olimpia. Quando o compacto foi lançado em 36 horas, o número, que eu não me lembro agora, da tiragem, foi esgotado. Esgotou, sim. A Elis se apresentou no Olimpia com casa lotada e foi obrigada a dar seis cortinas. Bisou seis vezes. E uma outra regra do festival também é que qualquer artista que se apresentasse no festival só poderia fazer um programa de TV. A Elis fez 11 programas de TV na França e a gente também trouxe esses 11 programas para a exposição. Elis também teve algumas canções censuradas. E outros livros que falam sobre a vida da Elis não tocam muito nessa parte. Você comenta sobre a ditadura militar nesse livro. Você retrata esse lado político, crítico e jornalístico como na passagem em que fala da transversal do tempo. Conta um pouquinho, como é que foi essa fase da vida da Elis? Isso tudo começou, eu acho, lá no AI-5, né? Porque enquanto rolava o AI-5 aqui, a Elis estava lá na Holanda. Cantando. Exatamente. E dizendo nas entrevistas que era muito bacana estar num país livre porque o país dela era governado por gorilas. Mas ela ficou, e você conta isso no livro, que ela ficou arrepiada, eu estou dizendo só arrepiada, de saber que eles tinham todas as informações de todos os passos que ela dava no Brasil e fora do Brasil. Exatamente. Com quem ela estava, com quem ela conversava. Ela ficou horrorizada quando ela soube disso. Mas ela não tinha nenhum envolvimento com grupos, assim, políticos ou... Ela só defendia o que realmente ela acreditava. E a Elis, ela usava o microfone para... Ela sabia usar muito bem, né? Então, ela escolhia as canções para defender, para mostrar, na verdade, o que acontecia naquele momento. Era uma jornalista daquele tempo, né? Você falou do Transversal do Tempo. Quando ela foi para Recife apresentar o Transversal do Tempo, que era um show político, um show de denúncia, ela participou... O show de Recife, ele tinha duas noites. Antes da primeira noite, ela participou de um ato público para a libertação do Cajá, que era um líder estudantil, que estava preso. E ela participou desse ato público. No momento do show, ela fez um discurso todo a favor da libertação do Cajá. E quando saiu do palco, do palco, já tinha ali... Estava esperando por ela. Exato. Dizendo, olha só, se você quiser fazer o show de amanhã, você não pode falar do Cajá. Mais sobre isso. Exatamente. Acabou aqui, encerrou, acabou a brincadeira. E que se você falar do Cajá, você sai algemada do palco, né? E aí, ela preferiu cuidar da arte dela. Não, 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 como não? Ela brigava por tudo, era corajosa, né? No dia seguinte, ela foi para o palco e as cortinas abriram e ela disse ao público, olha, hoje eu não posso fazer o show porque está faltando um músico. E estava mesmo faltando um músico. Tem um músico a menos e infelizmente eu não posso apresentar o show de hoje. Um outro músico que estava na banda disse, Elis, não é ele sentado lá na plateia? Pô, é ele mesmo. O que você está fazendo aí? Vem cá, já. E a plateia vem abaixo. Você tem no livro fotos, assim, belíssimas, coisas raras, né? Do programa O Fino da Bossa. Uma foto linda dela lá na Serra da Cantareira. Com os filhos. Com os três filhos. Isso nunca foi visto, assim, com essa tranquilidade, né? Os filhos maravilhosos. Esse lado mãe dela que você relata aí que era bastante... Era uma leoa. É. É uma pena. Eles tomavam café com os filhos todos os dias. Todos os dias. Fosse a hora que chegasse de cada show, né? E você traz umas fotos, assim, coisas raras que a gente não se via em outras produções. Eu estou tentando ver alguma aqui. A do Trem Azul, por exemplo, do show que ela faz. O showzela, até os nomes, né? São maravilhosos. É, ela sabe escolher tudo muito bem, né? Muito. O que ela faz do bêbado e o equilibrista. Você tem uma foto dela aqui, também, na apresentação, que está maravilhosa. Olha, de parabéns pelas fotos, pelo material, pelo livro. E as pessoas que se interessarem, onde encontram o livro? Ele está à venda nas livrarias ou tem que ser direto em algum local? Essa primeira edição do livro, ela foi para distribuição gratuita em bibliotecas. Bibliotecas públicas. Isso fez parte do projeto? Do projeto todo, exatamente. O que a gente pretendia com o projeto, desde sempre, é que o número maior de pessoas pudesse ter acesso a todo o projeto sem pagar um tostão. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Para o sucesso, sempre. Obrigada, obrigada. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Alan Guimarães, autor do livro Viva Elis. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha, reta de chegar. Veste proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é posição, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar. Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora... Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto